Nós não estamos a criticar de ninguém, mas nós estamos vendo o que está acontecendo. Pegaram um traficante, e foi morto já na Indonésia. Até muita gente se comoveu, olha, vem pra cá, vem pra cá. E quando o crente está lá, estão matando direto os irmãos que estão lá sofrendo, estão no mundo, olha, não vem ninguém falar nada. Então, na Sergina Cris, muitas vezes é com tristeza, é com lágrima. Depois das vezes os morrem com alegria. Nos deram na ficção. Que ninguém venha desanimar, não, não venha desanimar em nome de Jesus, não venha desanimar. Eu não sei se tem alguém aqui que está afastado da igreja, que não tem comunhão. Eu não sei, não esperava estar pregando aqui hoje. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa. Saiu convicto. Se você sair daquela porta pra fora, e Deus te levar, você dá os cuidados de Jesus. Colocaram a coroa de espio na cabeça dele, e pegaram uma cama, irmãos. Ainda batendo na cabeça de Jesus, e... Os espio na cabeça dele, Jesus estava vindo, irmãos. Aquela coroa ali, e tinha que levar, tinha que levar aquela cruz. E de repente, veio ver um escurinho lá, pretinho. Ó, 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 ó. Tem passantes de constrangido. Que ele se lhe deu. Vem cá, ó, ó, ó. Vem cá. O chicote da mão, é azor. Vai aqui, né? Osso com chupo, aquilo. Vai, porta, porta, porta. Vem cá, ó, ó. Vem cá. Pega a cruz daquí. E aquele pretinho. E Jesus não estava conseguindo. Ele junto com Jesus ali. E Jesus, de mar e pancada, que ele escurriu ali. A Bíblia se lhe ensina. Mas aquele pretinho, quando chegou em casa. Mulher. Eu vi uma cena hoje. Eu vi uma cena hoje. Ele mexeu comigo. Ele mexeu comigo. É, Deus. Ele mexeu comigo. O que você viu? Um homem apanho tanto, ele apanho tanto. fechou comigo, fechou comigo e ali ele diz que ele diz que é pai de rovo que era de água que se converteu, filho desse que tornou de água da igreja, ele reconheceu Jesus carinho da cruz de Cristo eu não sei de que maneira cada um de vocês tem um carinho na sua cruz mas saiba que Jesus está no controle da situação você que ainda está entendendo começa a glorificar, Deus deixa o amanhã, Jesus se preocupa com você Jesus se preocupa com você louvar a Deus tudo isso ele levou a incidência aquele escurinho naturalmente ele falou ele não abriu a boca ele não abriu a boca ele não abriu a boca o próprio sangue falou que o povo ele não abriu a boca ele não abriu a boca é mentira da igreja católica que Jesus está com aquele fraldão tiraram toda a boca de Jesus a boca de Jesus não tinha emenda não não tinha mentira quando aquele que era morto deu cruz é quando ele era como maldito Jesus se fez maldito crucificado o nosso Jesus humilhou a mim todo humilhado e ele não abriu e se eu falo sete palavras eu tenho dez minutos aqui irmãos eu não estou eu tenho alguns versinhos aqui mas o Espírito de Deus está colocando coisas aqui eu sei que Deus tem alguma maravilha coisa para mim e para você se eu fosse ter os bolsos aqui já tinha terminado mas o importante é que o dono da palavra está aqui você está percebendo que Jesus está aqui Jesus está aqui aleluia ele foi rejeitado por todos eu não sei se tem alguém aqui que é rejeitado alguém da família está rejeitando você pai, mãe, filho o filho está rejeitando você olha para Jesus olha para Jesus olha para Jesus o Senhor pagou um alto preço tão grande para me dar salvação ele se o portuador sofrimento até o fim é como alguém que não queremos ver nós não queremos ver ele foi maltratado aguentou tudo humildemente não disse uma só palavra calado ficou como um cordeiro que vai ser morto como uma ovelha quando corta sua lanta foi preso condenado e levado para a sepulta e ninguém se importou como queria acontecer com ele ele foi expulso do mundo dos livros foi morto por causa do pecado do nosso pecado está escrito Isaías Isaías 53 quem tem o crente da nossa pregação até hoje o seu amor nos acompanha fala essa palavra fala essa palavra até hoje fala até hoje o amor de Jesus me acompanha isso foi isso eu vou falar mais uma vez até hoje o amor de Jesus nos acompanha e esse amor é grande demais irmãos esse amor é grande aleluia aleluia graças a Deus obrigado santo santo aleluia 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 o sangue que ele verteu na cruz continua purificando o sangue que verteu lá continua por isso que todas as feitas da santa seca todas as feitas que comecem esse pão e bebem esse caso de memória de mim anuncia minha morte até que eu venha irmãos olha é bem atual é bem atual então o sangue de Jesus que verteu ali na cruz nos acompanha purificando assegurando perdão dos nossos pecados quem aceita pela fé a vida de Jesus tem vida para sempre tem vida para sempre não fica olhando para as lutas não Pedro fica olhando para as ondas começou a afundar é para olhar para Jesus muitos estão sucumbindo porque estão olhando para as lutas porque é isso porque é aquilo porque é isso não o que Jesus fez em nós é para nós despertarmos desperta dormindo desperta você que está dormindo Cristo vai esferdecer para você e desperta aleluia glória glória a Deus glória 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 os soldados vão barro de Jesus os soldados vão barro de Jesus e quando os soldados zombavam de Jesus a primeira palavra da cruz o que ele falou ali em Lucas 23, 84 pai, perdoe-lhes pai ele não sabe o que fazem o povo ficou olhando para os livros zombando aconteceu algo ali maravilhoso agora que comecei com as sete palavras da cruz eu só falei em uma senhora deixa eu cantar, deixa eu cantar quero cantar o vinho hoje deixa eu cantar vocês vão ver as outras seis palavras da cruz eu falo mais uma coisa aqui eu tenho horário eu queria cantar o vinho mas é assim, mas eu estou brincando a palavra que foi falada foi essa palavra que Deus colocou no meu coração então nós vemos aqui aconteceu algo maravilhoso cai e faz, rasgou a capa o véu do tempo foi rasgado de alta a baixa nós que era antes estranho acima do conceito da promessa nós chegamos perto já está achando mais estranho o estudo o terremoto deu ali e se escureceu muitos que tinham morrido na cidade santa foram ressuscitados e começaram a entrar na cidade santa e muitos viram que eles entram na cidade santa o mal no Jesus ele é vocativo o cativeiro irmãos, eu vou fechar a vinho aqui porque eu quero cantar deixa eu desligar aqui eu vou cantar o vinho aqui o doca do pego o doca do pego pelo nome dá o maior dá pra tocar você como o rei da vida é tão maior é fácil você toca o caramba não é querido se não vai dar pra cantar o que é o orado como o rei da vida aleluia quero te louvar oh, aleluia oh, aleluia oh, aleluia o meu prazer é te dizer eu te amo oh, Senhor vem adorácer vem adorácer eu te amo aleluia oh, aleluia oh, aleluia eu te amo aleluia és valencião és valencião Morre dentro de mim Morre dentro de mim Morre dentro da velha Nas de amor a céu Como o reino Quero te louvar E eu me afastar daqui Vem aqui, eu quero falar com você Minha alma que eu cante, Senhor Vem adoração Olha Aleluia 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 O meu prazer é de me sentir Que eu amo ao Senhor Isso, olha como é que eu imagino Deixa eu aproveitar aqui os três minutinhos Tem alguém que está Você está fora da comunhão Eu quero dar um conselho, não é? Olha, pode ser que hoje eu creio Eu creio na palavra Ainda a misericórdia de Deus ainda não se acompanha Se tem alguém que ainda não aceita a Cristo Quem quer me aceitar a Cristo Venha aqui e eu quero dar você E você vai sair daqui Você vai falar Eu pensei que eu ia resolver, não é você não É Jesus que vai resolver o seu problema O possível você faz Mas o impossível é só ele Você sabe o que eu quero dizer pra você Que hoje está difícil pra você Resolver na tua vida Você está fora da comunhão E hoje Hoje Eu creio que o Senhor hoje pode mudar E se vai te ver Como o rei da vida Quando eu canto ver que vem Já estou encerrando Quero te louvar Aleluia Vem chorando aqui E olha aqui Minha alma quer Tá te ver E sofrer aqui Aleluia Que maravilha Que maravilha Que maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL ORGAD operated A CIDADE NO BRASIL COMP mainland A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia Aleluia Será que você pode Descer por esses irmãos Será que você pode Descer por nossos irmãos Nessa noite Uma vitória, amados irmãos Aleluia O povo de Deus tem vitória Nessa noite, aleluia Porque a vitória dos nossos irmãos É a nossa vitória Aleluia Deus lhe opera, irmãos Deus lhe age Deus sabe o que faz, irmãos Deus lhe sabe operar Agindo Deus Quem impedirá Para nós Aleluia 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 Pode voltar para o seu lugar, irmãos Aleluia Aleluia Pense como se pensa